Fala galera do canal! Seja bem-vindo mais uma vez a essa série do Vietnã. Eu estava com o meu amigo Rum, se vocês viram o episódio passado, se não viram vai estar o link aqui embaixo, na casa do Deep. E o Rum falou para mim assim, Wagner, eu transformo qualquer planta em bonsai em 20 minutos. Eu falei, é mesmo? Falei, então eu quero ver, faz para mim. Aí ele topou, resolveu fazer, e é isso que a gente vai ver hoje, transformando o material num bonsai em 20 minutos. Esse vídeo galera, ele tem partes em inglês, então se você está no celular, vai aqui em cima nos três pontinhos e ativa a legenda em português do Brasil. Se tiver no computador, vai aqui embaixo, na engrenagem, e ativa a legenda, beleza? Então vamos lá, ver o Rum fazer esse bonsai em 20 minutos. Vamos comigo! Bem galera, eu estava falando com o meu amigo Rum agora, ele falou que pode transformar qualquer planta em bonsai maneira em 20 minutos. Então ele topou a aposta, e vai fazer a planta agora para a gente ver, vamos ver como é que vai ficar. Vamos nessa! Esse dia foi muito bacana, muito especial. Eu estava ali com o Rum, que é meu amigo, com o Deep, que é uma pessoa boníssima, que virou também um grande amigo. E fazendo bonsai, vendo bonsai, realmente foi um dia inesquecível, que eu vou carregar no meu coração por muito tempo. Eu acho que sempre que as pessoas se reúnem, que amigos se reúnem para fazer bonsai, para falar de bonsai, deveria ser assim. Um clima bom, um clima de compartilhamento, mas na maioria das vezes não funciona muito bem pela minha experiência dessa forma. Eu vejo essa alegria de estar fazendo bonsai, muitas vezes substituída por ego, por pose, por uma atitude de achar que sabe mais do que o outro. Isso é muito triste para a arte e para o ser humano. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse mundo para ajudar uns aos outros e ensinar uns aos outros. Todo mundo pode aprender algo e ensinar algo. Foi impressionante ver a habilidade e a intimidade que o Rum tem com a aramação. Para quem não é bonsaísta, a aramação é uma técnica usada na arte do bonsai para reposicionar os galhos na posição e na forma que o artista deseja. Eu reparei que ele não se preocupa muito se as voltas do arama estão uniformes, como alguns pregam no Brasil, se nenhum arama está cruzando sobre o outro. O que ele se preocupa, de fato, é com o resultado. É se a aramação vai ser efetiva para segurar o galho na posição que ele quer. O ensinamento que o Rum deixou para mim, quando ele acabou essa planta, que ele foi falar, realmente foi algo especial. Algo que falou com o meu coração. Esse tipo de mensagem é algo muito difícil de a gente encontrar no meio do bonsai. E eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês também. Olá, Brasil! Eu ofteno faço bonsai, segui meus sentimentos, quando eu tenho um bom bom, eu tenho um bom bom. Eu tenho um bom bom, e eu espero que vocês possam fazer isso. Quando você tem um bom bom, você não precisa fazer bonsai. E aí, você tem um bom 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 bom. E aí, você vai ter um bom 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 bom. Porque a gente faz bonsais, você depende muito sobre o bom 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 bom. Mas com esse material, se eu fizer isso no dia cedo, seria diferente. Como nesse momento, com o vento, com meus amigos, é assim. Mas com outras pessoas, isso seria outra coisa. Então, não faça qualquer estrutura que você faça. Faça o fluxo do seu sentimento no momento. No momento que você faça, você acha que é o melhor, faça isso. E se você não tem alguma ideia para o Bonsai, não faça isso. Deixa isso, e faça isso depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí